Já só vai pra toda a turma boa de Campos, Salles e região Me fala inclusive aqui em Juazeiro do Norte No final de semana eu peguei meu giro Pra curar uma gripe tomei uma só Convidei a minha negra e fui a Araripa Passei a noite inteira dançando forró No Araripa fui a Potengi Atendeu um convite de um amigo meu Passei em Nova Olínea e fui até o Crá Peguei no Ruazeiro quando dia amanheceu de casa Salles e Guazeiro é um pulso Terça, quarta e quinta, seja todo dia tem favor Salles e Guazeiro é um pulso Terça, quarta e quinta, seja todo dia tem favor Salles e Guazeiro do Acordeão Alô meu parceiro de lei, Mercadoria Doutora Sebastiana Alô meu parceiro Jiricó Divulgações De Juazeiro fui a Altaneira Tinha um porro quente lá no Açareto Passei em Antunina, mas parceiro que eu Lá na Iuaba me arrasta perto Da Iuaba fui a Saboeiro Lugar com tanta gente e com quanta alegria A alta madrugada passei em Juaze Peguei no Iuatu vendo sol no outro dia Tão salá Iuatu é um pulso Sexta, sábado, domingo e todo dia tem favor Salá Iuatu é um pulso Sexta, sábado e domingo e todo dia tem favor No final de semana eu peguei meu giro Pra curar uma gripe, tomei uma só Convidei a minha negra e fui a Araripa Passei a noite inteira dançando forró No Araripa fui a Batenji Atendeu um convite de um amigo meu Passei em Nova Olímpia e até o final Cheguei no Ruazeiro quando o dia amanheceu de cá Salá Iuatu é um pulso Sexta, quarta e quinta, seja todo dia tem favor Salá Iuatu é um pulso Sexta, quarta e quinta, seja todo dia tem favor